e aí gente ó é isso que serve o dinheiro público mentel vindo aqui buscar o menino agarrado na cachaça tudo tonto a hora dessa o helicóptero vai levar eles embora é isso que serve o imposto que a gente paga o menino dele passou a noite tomando cachaça agora vem cá lá e lá vem buscar o menino que estava tomando cachaça buscando o menino dele com o helicóptero do governo tá vendo ela aqui em escarpos do lago passou a noite na gandaia agora vem buscar o filhinho e aí ó é o nosso dinheiro para isso que serve e vai continuar pagando imposto lá o meninão dela dentro do pimentel entrando lá chegou em escarpos buscou o menino que passou a noite na gandaia e agora tá indo embora buscar o menino dele olha lá ó bom né só quantos mil que será que não gasta para fazer isso mas não é o dinheiro dela é ladronel é buscar o filho olha que absurdo quanto não gasta para fazer um um helicóptero e assim que a buscar o menino que é chaceiro virou a noite na gandaia o que é chaceiro virou a noite na gandaia e assim que o menino que é chaceiro virou a noite na gandaia